Foi assim E por ti, tu bem vês Já não sei o que há sensatez Pois num só olhar que me dês Já nem sei quem sou, não Foi assim, passaste por mim E não sei dizer o que aconteceu Pois nem tu nem eu sabemos contar Como o amor nasceu Foi o amor, foi talvez Pelo causador, tu bem vês Já não sei o que há sensatez Isto é mesmo amor Foi assim, passaste por mim E não sei dizer o que aconteceu Pois nem tu nem eu sabemos contar Como o amor nasceu Foi o amor, foi talvez Ele o causador, tu bem vês Já não sei o que há sensatez Isto é mesmo amor E não sei o que há sensatez O que é o que é o que é?